O amor que eu tenho guarda no peito Me faz ser alegre, sofrido e carente Ah, como eu amei Eu sonho, sou perso, sou terra, sou de sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Eu era feliz, era vida Minha espera acabou Meu corpo cansado e mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Tem dias que eu paro e me lembro e choro Com medo eu repito que não fui perfeito Ah, como eu amei Eu sonho, sou perso, sou terra, sou de sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Não entendi Não entendi Eu era feliz, era vida Minha espera acabou Ah, como eu amei Meu corpo cansado e mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei